E chegou a hora pessoal, pega a sua Mi Band 5, coloca dentro da caixinha e embrulha para presente e dá para sua irmã mais novo, para sua irmã ou para sua namorada porque a Xiaomi acabou de anunciar a Mi Band 6, está toda reformulada, tem novos recursos e claro que eu vou te contar tudo o que eu estou sabendo, hein? Bora lá! Fala aí pessoal, eu sou o Davi Alerte, é isso mesmo, quase 9 meses após o lançamento da Mi Band 5 a Xiaomi acelerou tudo e lançou a sua nova Mi Band 6 como o CEO da Xiaomi mesmo disse, ele não tinha pretensão de lançar um por ser inteligente agora mas devido aos números da Mi Band 5, cerca aí de 1.2 milhão de unidades vendidas ao longo do mundo bateu o recorde aí esse longo de 6 anos que a Xiaomi vende por ser inteligente então eles resolveram acelerar tudo para anunciar a Mi Band 6 e o que é que ela tem de novidade? Bom, em relação ao design, temos aí 6 opções de cores para você escolher escolha a que mais se adapta ao seu estilo e um telão de 1.56 polegadas AMOLED Full HD com 326 pixels por polegada resumindo aí pessoal, tela mais brilhosa vai pegar toda a pulseira agora, para quem pratica atividade física vai melhorar aí muito a experiência agora para quem curte watch face, vai ter uma grande surpresa são mais de 130 watch faces para você customizar a sua pulseira inteligente de acordo com o seu estilo, e a novidade fica por conta das watch faces customizadas galera, agora você pode colocar uma foto na sua pulseira uma foto sua, do seu filho, da sua família, da sua esposa, da sua namorada vai ficar muito legal, vai ficar muito mais customizado e eu acho que eles vão utilizar o aplicativo ZEP para fazer isso, hein? embora eles não tenham falado nada sobre isso, né? a Huami mudou agora, né? agora não usa mais a Mi Fit e usa o ZEP galera, esse aplicativo é top, ele é perfeito eu tenho certeza que vai chegar com a Mi Band 6 se chegar, volta aqui e comenta nos comentários que eu estava certo, hein? bom, continuando aí, temos mais recursos, mais funções e as novidades ficam por conta da versão especial do Bob Esponja para quem é fã do Bob Esponja teremos essa versão especial aí para quem quiser comprar e colecionar são três versões do Bob Esponja, né? então teremos mais, além disso, galera, funções confirmadas teremos oximetria de pulso, né? na Mi Band 6 muito legal, essa função era muito pedida, pessoal a galera pirava, queria ter, ser esse monitoramento de oxigênio no sangue e a Xiaomi foi lá e atendeu todo mundo além disso, continua aí, monitoramento de batimentos cardíacos 24 horas por dia e agora, pessoal, assistente virtual na versão chinesa, é a Xiaoyi na versão global, tudo indica que vai ser a Amazon Alexa vai ser top demais mas a gente não sabe se tem microfone, né? se vai ser igual a Amazfit Bip, né? que você fala que tem que dar o código e não sei se ela vai ter microfone então aí é uma pena, né, galera? bora aguardar bora aguardar a cena dos próximos capítulos sobre o GPS não foi confirmado então provavelmente não terá GPS, né? embora tenha uns ícones aí que lembram o GPS tem um globo ali, mas a Xiaomi não falou se tem GPS ou não então, bora ver eu queria que viesse um monte de GPS ia ser top, ia ser completa aí as funções normais vai continuar, né? PAI, notificação ciclos, monitoramento aí do ciclo de respiração pra quem tem estresse e também, pessoal, vai ter aí alarme, cronômetro todas as funções que a pulseira inteligente tem e vai manter também você ter a possibilidade de tirar fotos com a pulseira, tá? essa função tá na Mi Band 5, a galera curte pra caramba sobre modalidades de esportes mais de 30 modalidades de esportes pra você escolher como se movimentar e a novidade dessa modalidade fica por conta da detecção automática de atividade física isso é recurso premium, galera recurso premium de smartwatch caro a Xiaomi tá lançando na Mi Band 6 então se você, por exemplo setar o seu relógio pra identificar se você tá correndo ele já vai começar a praticar a notar uma atividade física sua vai mandar os seus dados pro aplicativo e vai te dar pontuação no PAI olha só que bacana, né? então você que vai organizar isso, tá? não vem automático você que organiza como é que você quer identificar a atividade ou você identificar automaticamente uma caminhada identificar automaticamente uma corrida você que vai escolher isso em relação às notificações não tivemos novidades aí, pessoal a Xiaomi não informou nada se a gente vai conseguir rejeitar a ligação e enviar uma notificação pra pessoa que tá sendo rejeitada essa ligação então, isso a gente vai ter que aguardar quando a pulseira chegar na mão da gente pra gente testar todos esses recursos sobre a bateria a Xiaomi vai manter aí 14 dias de autonomia com o recurso inteligente que ele vai reduzir o consumo durante a noite foi informado no lançamento e eu tô doido pra testar isso pra completar, temos aí certificação 5 ATM prova d'água pra você gosta de nadar tomar banho com a pulseira em água doce então vai continuar belezinha, pessoal sobre o preço e lançamento o que é que a gente tem? bom, ela vai ter duas versões como eu informei pra vocês a XMS H15 HM é a versão mais básica e deve chegar aí por volta de 34,86 dólares, galera convertendo aí, né 229 Yuan dá mais ou menos hoje 34,86 dólares que dá, né em real 201 reais e 73 centavos mas falta o preço do marketplace a comissão do vendedor né e aí eu quero saber a opinião de você meu amigo inscrito aqui no TechAlerta por quanto você acha que vai chegar a versão mais básica da Mi Band 6 agora lá vai ser lançada ainda no AliExpress não começou as vendas ainda ela já tá por 201,73 por quanto você acha que vai ser vendida aqui no Brasil? hoje a Mi Band 5 já é vendida por quase 300 reais por quanto você acha que vai ser a Mi Band 6? me conta aí me conta, galera por favor deixa um comentário aí que eu vou deixar lá e coração pra todo mundo a versão mais cara é a XMS H16 HM como eu falei pra vocês ela vem com NFC tá, pessoal? esse NFC não foi confirmado se vem com o Google Pay mas a gente sabe que lá na China é o Alipay né bora torcer eu queria muito que viesse o Google Pay galera ia ser top demais essa versão é um pouquinho mais cara tá, 279 Yuan que trazendo pra dólar dá algo em torno de 42,47 e trazendo pra real 245,77 hoje mas aí outra vez vocês vão comentar aí quanto você acha que vai vir a versão faz assim peraí faz assim versão com NFC o valor versão sem NFC o valor que eu vou deixar lá e coração pra todo mundo galera resumindo resumidão aí o que a gente tem na Mi Band 6 montanamento do oximetria de pulso montanamento de batimentos cardíacos 30 modalidades de esportes com detecção automática display maior 1.56 polegadas AMOLED Full HD com 326 ppi detecção automática de esportes já falei tem também assistente virtual a Xiaomi na China quem sabe Alexa na versão global bateria com 14 dias com economia automática durante a noite e também temos aí pessoal NFC na versão mais cara então esse foi o lançamento da Mi Band 6 eu tô hype padaço pra ela chegar pras vendas tá ela chega pras vendas aí no dia 2 de abril pessoal a Xiaomi só vai liberar no dia 2 de abril pra todo mundo comprar então até lá aguenta o coração se você ia comprar a Mi Band 5 hoje desculpa mas segura pra pegar a Mi Band 6 que ela tá linda tá top eu tenho certeza que sua namorada vai adorar dá a Mi Band 5 pra ela pro seu irmão né pra sua mãe enfim galera então é isso eu vou ficando por aqui não esquece sair do vídeo sem deixar o seu like agora que vai aparecer uma playlist pra você continuar aqui no canal escolhe aqui ó dicas de aplicativos dicas da MIUI 12 vai lá escolhe e continua aqui deixando o like se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder o próximo vídeo me segue no Instagram valeu galera fui